Olá pessoal, hoje mais uma caçada aos cogumelos O tempo tem estado bastante chavoso E venho aqui apanhar uns idno repando Um cogumelo muito bom Quero ver se encontro aqui o filão que eu sei que eles saem aqui num sítio O filão do zidno repando Também chamados popularmente por peste carneiro Entre outros nomes populares Está tudo muito úmido Ainda há um bocado estava a chover Estava a chover muito Bem, e aqui está o filão Peste carneiro Bastantes E segue para ali também Também segue para aqui Aqui está Aqui há mais Aqui mais Bem, vou começar a apanhar Antes que venha outra chuva Tem agulhões Não tem lamelas Não tem poros Agulhões Neste caso Bem, e a caixa vai enchendo São muito quebradiços Cortem facilmente Vou levar apenas os maiores Vou levar apenas os maiores Vamos ver outra vez Isto é um grande Uma feijoada Ficam muito bons Este ano está muito chuvoso Este ano está muito chuvoso É bom para eles Andam aqui os esquilos Infelizmente as florestas cada vez estão mais escassas, pelo menos assim, floresta bonita, aqui umas micenas, penso que é a micena epipterígia, bonita, está aqui mais, bem é assim pessoal, bem hoje nem vou parar ali se não molho-me todo, o mato dense está cheio de água, aqui está um belo carreiro deles, segue por ali, aqui mais um, mais um filão, e é assim pessoal, já vou tendo aqui para a feijoada, ali vai um corvo, para a feijoada já dá, está a começar a chover outra vez, e fica para a próxima mais alguns pés de carneiro.